Saudações, Delice! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com o L, meus amigos! Falando desdecepcionado! Pois é, né, cara? Esses vídeos de piores, assim, é sempre uma decepção muito grande eu poder fazer. Esse foi triste. Exatamente, meus amigos! Seguindo aí a sugestão de vocês, tanto em vídeos quanto em lives, estamos aqui pra poder fazer de novo piores fatalities ou heroic brutalities, né? Como eles dizem aí no Mortal Kombat vs. DC, que é o jogo escolhido da vez. E, meus amigos, foi bem difícil também montar essa listinha, porque, apesar de entendermos a questão da brutalidade, que foi bastante reduzida por causa dos heróis que tem no game e tudo mais, alguns ali poderiam ter sido bem melhor trabalhados, né, Alanios? Nossa, o Indyacy tá aí pra falar. Mas antes da gente continuar aqui com a nossa listinha, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já tive pra poder ficar esperto e vem com a gente. Alanios, decepcionado, vamos lá começar a nossa querida listinha aqui, meu amigo. E como de praxe, eu te passo a palavra pra você começar aí, sentar no divã do Meia Lua aqui pra poder falar o que você tá sentindo. Esse foi triste, mano. O grande problema de heroic brutality nesse jogo, principalmente do primeiro dessa lista, é que ele ficou cartunesco, sabe? Ficou coisa de super amigos. E aí o Superman, ele dá um heroic brutality que é ridículo. Ele começa a dar uma retada na cabeça do cara. Assim, uma retada, entende, é um soco. E vai cravando o cara no chão. Que coisa mais absurda, velho. É um pouco difícil de engolir. A gente entende a questão da brutalidade, que foi reduzida, como a gente já falou, mas um cara como o Superman, com tantos poderes que ele tem, daria pra eles poderem trabalhar melhor nesse negócio aí, né, cara? Solta um raio laser ali, queima o cara. Porque o máximo que eles conseguem fazer é deixar o cara escurinho, né, quando eles queimam, alguma coisa do tipo, ou mostrar a caveira. No caso de alguns fatalities aí, da galera do Mortal Kombat. Então por que não soltaram um raio laser do olho do cara e deixou o cara escurinho, entendeu? Como se tivesse queimado ali. Ou então, beleza, não quer que o Superman mata? Tá bom, então... Mas eles vêm correndo com tudo, dá um murro no cara, o cara vai longe. Ah, sei lá, tem tanta coisa, mano. Vai lá, sobe voando com o cara, desce e crava ele no chão. Tem tanta coisa diferente, mano. Não é marretadinha na cabeça. Sabe o que esse fatality me lembrou aqui? Aquele da Shiva lá no Mortal Kombat 3, que ela faz exatamente a mesma coisa, só que pelo menos tem sangue, entendeu? É ridículo, mas tem sangue. Pois é, além de tudo, copiaram a Shiva. Enfim, próximo da lista, Kai. Vamos lá para a próxima decepção, meus amigos. Agora é minha vez de deitar no divão do Melua pra poder dizer o que eu tô sentindo. E agora vamos falar do nosso querido deus do trovão, Raiden, meus amigos, que tá aqui no jogo também. E um dos fatalities dele, cara, é bem legal. Só que esse outro, o segundo, no caso... Ah, não, cara. Dava pra eles poderem trabalhar melhor também no Raiden, ainda mais que pros personagens do Mortal Kombat, eles deram um pouco mais de atenção no quesito brutalidade, não muita, né? Porque ainda continua não tendo sangue, mas pelo menos de vez em quando aparece a caveira do personagem. Esse do Raiden, ele simplesmente pega o cara, leva ele lá pra cima, solta ele, aí o cara cai e enterra no chão. E fica com a bundinha pra cima e as pernas pra fora. Que beleza, hein? É ridículo o Raiden fazer um negócio desse, assim. Ficou cômico o cara cravado com a bunda pra cima ali. Eu fiquei imaginando, sabe o quê? Depois daquele fatality ali, simplesmente larga o bastão dele sem querer e ainda cai ali, enterrando o cara. Os personagens do Mortal Kombat, eles dão fatality. Se eles dessem um herói que brutality, esse aí podia passar batido. Mas eles dão fatality. Porra, Raiden, era pra matar o cara, não pra fazer piada, mano. E se vocês acham que ainda não pode piorar, meus amigos, então esperem os próximos aqui porque esse é só o segundo da lista. Manda ver aí, Alanis. Vocês já assistiram ao programa Silvio Santos? O peão da casa própria? Ou então, quando alguns aí um pouco mais velhos aí que tinha aquele peão de madeira que se atacava no chão? Então, o próximo fatality, a descrição dele é esse. O herói que brutality da Mulher Maravilha. Ela enrola o laço do cara, puxa, o cara vai rodando ali parecendo um peãozinho de madeira e vai enterrando no chão. É coisa de pica-pau isso. Só faltava o cara começar a contar as verdades enquanto estivesse rodando ali, né, velho? Outro fatality que é cartunesco, é coisa que você vê no pica-pau, no Tom e Jerry, coisas assim, tá ligado? O desenho do Papa Leguas era mais violento do que esse herói que brutality. Não sei onde que os caras acharam brutalidade nisso aí. Ela entra no mesmo problema do super-homem, porque ela poderia ter pegado aquele laço da verdade, enrolado no pescoço do cara e dado um agarrão, um balão nele ali, sei lá, e jogado ele pro outro lado, alguma coisa do tipo. Mas como se não pudesse, dá pra ficar pior. Com certeza dá. A criatividade dos caras só vai diminuindo a cada fatality desse aí, entendeu? Ou o herói que brutality, como é o nome dos heróis aí. Porque o próximo da nossa listinha aqui, meus amigos, é de um dos heróis mais queridos da DC, que é o Batman. É o meu herói preferido, pelo menos. Mas o Batman, meus amigos, o que foi aquilo? O primeiro fatality dele, só dicas de passagem, que a gente colocou o segundo, mas o primeiro também, ele é um tanto estranho, porque ele prega o dispositivo no cara, vem aqueles morcegos ali, a gente acha que tá mordendo o cara e os morcegos, mas parece que o cara só tá assustado, entendeu? Já ficou um tanto estranho aí. Mas o segundo, eles simplesmente pegaram um golpe do Batman, que é aquele que ele agarra o cara, tem o grappling hook dele, né? Ele atira pra cima, voa pra cima com o cara e depois volta com ele pro chão pra dar uma porrada. Só isso. É um golpe normal, entendeu? Virou um brutality dele. É um golpe. No Injustice, ele faz no meio da luta, cara. É um agarrão dele. O bagulho é tão ridículo, que no próximo jogo que saiu a DC, isso aí virou agarrão. Eles poderiam ter trabalhado melhor com esses fatalities do Batman também, ou brutality, sei lá. Ele não tem aqueles batirangues explosivos. Você tacava um batirangue ali, não precisava enfiar no cara, entendeu? Tipo, cortar ele ali. Pregava só assim, dava uma explosãozinha e acabou, entendeu? Sem matar, tá bom. Mas, você pegar um golpe do jogo e fazer isso aí... Mas, dá pra piorar. E o último da lista, mostra pra galera o último da lista. Vocês viram o que que é? Esse a gente fez questão de passar o vídeo pra vocês primeiro, pra depois a gente comentar. Tinha que encerrar com o personagem do Mortal Kombat, né, que eles estão, digamos, permitidos um pouco mais de brutalidade aí no jogo e o Kano vai me fazer isso. Um agarrão do Kano, né, que você tinha até citado, Alanis? É, um agarrão do Kano, mano. Ele copia o agarrão do Kano e Street Fighter e pula em cima. Que isso, cara? E pra vocês sentirem a disparidade dos Fatalities, o primeiro do Kano, cara, ele pega as duas facas dele e crava no inimigo, entendeu? Isso sim é o Fatality, mano. Agora esse agarrão e depois pula em cima... É Fatality, mano. Ô, Kano, você arrancava o coração dos caras, véi. Deixa teu filho ver isso daí que você tá fazendo. Mas, meus amigos, foi bem complicado montar essa lista porque tem muitos outros que são bem zoados e eu garanto que vai ter gente aí que vai assistir esse vídeo. Se assistiu os Fatalities, todos do MK vs DC, deve trocar algum aqui de lugar com a gente e tudo mais. E é exatamente esse exercício que eu quero que você, meu querido espectador aí agora que tá assistindo, faça agora. Você concorda com essa nossa lista? Ou você pegaria algum desses Fatalities aqui e substituiria por outros do MK vs DC? Coloca aí a sua lista também e a gente vai gostar bastante de discutir isso com vocês. O dos piores personagens do Mortal Kombat foi bem legal, cara. Deu uma discussão bem bacana, assim, do pessoal colocando as suas listas e tudo mais, as suas escolhas. Então, façam isso para os Fatalities do MK vs DC. A gente quer ver. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Um beijo, gostoso, seu 2 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Ah, vou embora dessa porra. É, chega. Vambora. Tchau. 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 Tchau.